Eu vou te fuder, ia fuder mesmo, ia dar o presentinho, carimbá-los com o vírus HIV, não é mesmo? Você premeditou tudo, mulher. Eu quero ver a cara dos seus fãs, quando você estiver na cadeira de rodas e vai explicar pros homens que se deitaram com você em nove anos e que, eu vou falar pra eles agora, corram e façam o exame de vocês. Pode correr, pode correr, que vocês vão ter a surpresinha que a sua deusa deixou pra vocês. Não é mesmo, Larissa? Por que a senhora não me processa? Por que a senhora tá derrubando as minhas redes sociais? Não quer que eu fale pra todo mundo que já tá com a AIDS?